O que eu ouvi na minha biópsia é que se eu não começasse a quimioterapia no dia seguinte que eu iria morrer. Eu não acreditava, porque acontece com as outras pessoas, mas você acha que com você você nunca vai acontecer. Pelo estágio que já tinha viajado no meu corpo, ele não disse nem meses. Ele falou assim, você tem poucos dias de vida. Eu senti a dor na hora que eu amamentei, na correria do dia a dia, eu acabei deixando para depois. Essa doença é uma doença silenciosa, é uma doença que não te dá nada. Eu não dormi, chorei muito, mas eu pensei em tudo e em todos. E eu falei, eu vou lutar e eu vou conseguir vencer essa doença. Tá todo mundo unido, tá todo mundo junto, por que não eu me sentir otimista e falar, bora, vamos enfrentar. E eu vou vencê-lo. Foi quatro tumores, quatro vezes eu já o peri. Só que hoje eu vivo cheia de vida, curto muito a minha família, tenho muito apoio da minha família. Hoje eu tenho uma rede social que ajuda as pessoas a entenderem a doença e a enfrentar sem medo. Hoje eu sei que eu posso planejar, eu tenho sonhos junto com o meu marido e meu filho. O ser humano, a partir do momento que para de sonhar, ele para de viver. Então tem de sonhar. Eu tinha certeza que eu iria ganhar essa luta. Eu estou muito feliz. Escute o seu corpo, fique atento aos sinais que ele dá. Beijos históricos da família. Porque a prevenção é no dia a dia. É ter um exame em dia, uma alimentação saudável, praticar atividades físicas. Tem de lutar, não dá, tem de lutar, você tem de querer. Tem de lutar, não dá, tem de lutar, você 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 tem de l